Música Márcia, bom dia, é um prazer estar aqui com você. Pra quem não conhece, a Márcia é psicóloga clínica e terapeuta de família e de casal. Que tem super a ver com o nosso assunto de hoje, né? Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Márcia, me diz uma coisa, como a gente pode saber se a criança sofreu uma alienação parental? E qual o comportamento que essa criança tem pra que vocês diagnostiquem esse tipo de alienação? Qualquer comportamento de uma criança que fuja do padrão dela, ou medo, ou xixi na cama, ou agressividade com os coleguinhas, deve ser investigado. Não só pela possibilidade da alienação parental. Alguma coisa tá acontecendo na vidinha dessa criança que tá deixando-a instável. Então, a instabilidade infantil deve sempre ser investigada. E é uma das maneiras de se perceber que existe alguma coisa nas relações, principalmente nas relações afetivas. E a alienação parental envolve diretamente a questão afetiva. Porque a criança precisa do amor de todos que a rodeiam. Se a alienação é do pai, vai fazer uma, vamos chamar, um buraco na alminha da criança. E a gente tá falando muito de alienação de pai e mãe. Mas também tem de avós, de família como um todo, sabe? Então, a gente tem que prestar muita atenção em qual aspecto aquela criança não tá se sentindo alimentada. E impedir que a criança tenha esse contato, esse vínculo com os pais, pode trazer que tipos de consequência pra essa criança? Olha, são várias, dependendo. Eu acho que a gente não pode generalizar, porque como seres humanos, nós somos muito dinâmicos. E as reações diferem de uma pessoa pra outra. Mas o que a mãe traz de segurança pra criança? A mãe traz o aconchego, a transmissão afetiva pelo contato. É a questão do peito, do cuidado. Que ainda na nossa sociedade, por mais que os pais já atuem como mães, e mães atuem como pais, existem algumas características de cada gênero. A falta do pai é a questão da agressividade em relação ao mundo. E veja bem, eu tô falando agressividade no ponto positivo. Todos nós temos que ter coragem, agressividade e enfrentamento. E na falta do pai, essas condições infantis ficam prejudicadas. É como se fosse uma defesa da criança também? Sim, o pai dá sustentação, dá segurança. A mãe dá o calor humano. Sim. A grosso modo. E na falta de um ou do outro, vai falhar nessas questões do desenvolvimento infantil. E uma criança, qualquer pessoa que sofre uma alienação parental, ela deve ter um acompanhamento psicológico? Sem dúvida nenhuma, mas não só criança. Aí é o grande ponto. Este pai e esta mãe também. Esse porquê da alienação. Quando existe alienação, é porque existe alguma questão naqueles dois adultos que não estão sabendo trabalhar. Qual é o ponto forte do ser humano? É a comunicação. Se existe alienação, não existe comunicação. Então, existe uma falta. Ou no alienado, ou no alienador. Ou alienante, fica melhor. Então, é muito importante que esta família tenha uma visão. A gente tem que ter uma visão da família como um sistema. Não adianta trabalhar a criança e continuar com aquela falta. Uma visão sistêmica para essa família se faz necessária. Afinal, a família se completa, né? A família se completa, mesmo nos formatos das famílias atuais. Que tem o divórcio, que tem as famílias homoafetivas. Mas os papéis têm que ser bem delimitados. Muito obrigada. A gente aguarda agora começar esse seminário. Eu já estou bem curiosa para ver todo o conteúdo. Eu estou com a doutora Isabela, presidente da Comissão da Mulher Advogada da UAB Santos. E vai contar um pouquinho para a gente. Doutora, a alienação parental, ela fere um direito constitucional, né? Quem deve e pode interferir nesses casos de alienação? Toda a sociedade. Sempre a nossa Constituição Federal, todas as nossas leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O interesse do menor sempre tem que prevalecer. O menor, ele vai ser o nosso adulto do futuro. A nossa sociedade, uma sociedade equilibrada, harmoniosa, com um bom desenvolvimento cultural, social, depende da saúde psicológica desse menor. Então, por isso que toda a sociedade precisa se movimentar e está sempre alerta para esses sinais de eventual alienação. A alienação vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança na escola, vai prejudicar o desenvolvimento social dele com os amigos, com os relacionamentos familiares, e com certeza vai ser um adulto mais problemático. Certo. E qual a importância desse evento? Como a Comissão da Mulher Advogada procura abordar esse tema num evento tão incrível como esse hoje? Então, o Dia da Alienação Parental é internacional. Isso é um problema que aflige o mundo inteiro e que os estudos mostram da importância da gente tratar esse tema, o quanto que realmente isso está impactando no desenvolvimento desses adultos no futuro. Então, isso resolveu ser tratado. Esse dia é um dia de alerta para que todos vejam o que está acontecendo, vejam os sinais para impedir que isso se agrave. Então, a Comissão da Mulher Advogada de São Paulo do Estado determinou que todas as cidades fossem atrás de criar uma lei municipal para instituir no calendário público a Semana da Alienação Parental. Santos já tinha essa lei desde 2011, mas nunca havia sido feito algum evento, alguma colocação. Então, hoje é o nosso primeiro seminário de alienação parental aqui na cidade e ele não é voltado para advogados. Ele também é para advogados, mas ele é principalmente para orientadores escolares, assistentes sociais, educadores, para o conselho tutelar, porque essas pessoas precisam estar alertas para esses sinais, para acudir, para apoiar esse menor, eventualmente, que esteja sendo constrangido. Muitas vezes, os pais não percebem que são alienadores e não se dão conta do prejuízo que isso vai trazer para o desenvolvimento do próprio filho. Então, é uma situação delicada. A gente percebe, quando está falando a respeito do tema, que realmente eles não têm a menor intenção. Eles acham que estão defendendo o filho, mas não é bem assim. Então, isso é uma questão de conscientização. Nós precisamos de muitas ações como essa, precisamos debater muito o tema, para que as pessoas possam ficar realmente alertas. Nós também convidamos hoje aqui o pessoal do campus, porque são menores, porque estão envolvidos na comunidade e eles podem verificar o que está acontecendo e, eventualmente, fazer uma denúncia, pedir atenção e ajuda. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. A OAB agradece. Eu estou com a doutora Cátia Boulos, presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada da OAB São Paulo e vai falar um pouquinho para a gente. Doutora, a alienação parental é prevista em lei e ela carreta punições. Quais são essas punições? Antes, nós precisamos dizer que alienação parental é interferência na formação psicológica de uma criança e de um adolescente. Interferência de modo a prejudicá-los ao longo da vida. Então, a preocupação em ter uma lei que tratasse dessa matéria, logicamente, diz respeito, a se pretender uma sociedade harmoniosa, famílias estruturadas. Então, as punições só vão acontecer se alguém for declaradamente considerado alienador ou alienadora. E, nesse caso, haverá punições. Essas punições vão desde a declaração propriamente dita de que está ocorrendo alienação parental até estabelecer multa, fixação de domicílio, inversão da guarda, podendo, inclusive, ser essas punições ou sanções serem aplicadas cumulativamente. Doutora, e como é feita a prova de que a pessoa está sofrendo alienação parental? A criança vai passar por um processo por uma equipe multiprofissional, que haverá psicólogo, assistente social, e aí haverá uma avaliação por uma equipe multiprofissional. Porque a criança dá demonstração de que ela está sendo alienada. São comportamentos? É comportamento, ela reproduz. Muitas vezes já se nota porque a criança começa a ter baixo rendimento escolar, fica agressiva, fuga, rebeldia. É muito complicado porque a criança, e depois se torna adolescente, se torna adulto. Vai carregar isso para a vida toda. Exatamente. E vai reproduzir isso, inclusive não conseguindo manter relacionamentos estáveis, afetivos. Inclusive, tendo tendência aos suicídios. Existem estatísticas que provam maior consumo de drogas, de álcool. Então, é importantíssimo que nós detectemos o quanto antes, que são atos que se praticam, de modo a que a criança acabe sofrendo uma interferência na sua formação psicológica. Então, é muito importante que seja detectado o quanto antes, para que se possa estabelecer o tratamento, e aí um tratamento adequado, uma reorganização dessa família, porque muitas vezes até o próprio julgador determina que eles sejam todos submetidos a uma terapia familiar, justamente. É uma das formas também de se tratar judicialmente da questão. E qual a importância desse evento hoje aqui em Santos? É importantíssimo, porque nós estamos completando agora um ano, na verdade, já o primeiro seminário de conscientização sobre alienação parental, porque nós estamos trabalhando já desde o ano passado, de uma forma institucional. A OAB de São Paulo, por sua Comissão da Mulher Advogada, promoveu esse trabalho em todas as subseções, as 234 subseções, por suas coordenadorias regionais da mulher advogada. E aqui nós temos um trabalho belíssimo. A doutora Cátia Cação é coordenadora regional, a doutora Isabela de Castro é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, e todas as subseções aqui da Baixada Santista, que pertence a essa coordenadoria, tem a sua lei municipal, suas leis municipais, sobre conscientização e prevenção alienação parental. Por que esse trabalho de hoje? Porque ao longo desse ano, do ano passado para cá, desde que foi aclamado pelo Conselho Estadual da OAB de São Paulo, esse projeto, nós implementamos e as coordenadorias vêm trabalhando de uma forma admirável para que se torne realidade. E hoje é a consagração desse trabalho realizado na Baixada Santista. Então aqui estará uma psicóloga, que apresentará, e a doutora Marcia Tic, que apresentará sob a ótica da psicologia, e eu sob a ótica do direito, e nós faremos aí uma interlocução necessária, direito e psicologia, vamos dizer, conversam, precisam somar os seus olhares, para poder tratar dessa questão que atinge de uma forma tão forte o seio das famílias. Nós temos que trabalhar de uma maneira incansável, porque é nosso papel também de advogado, especialmente uma questão institucional, e aqui nós temos o presidente da OAB de Santos, que dá, doutor Luiz Fernando Rodrigues, que dá todo o apoio também para que o trabalho seja realizado. Então eu queria cumprimentar e agradecer, porque nós já estamos percebendo transformações. Com certeza, cuidando do hoje, que a gente vai ter uma manhã melhor, né? Mas não tenha dúvida. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, parabéns a todas e todos que aqui estão. Muito obrigada. Eu estou agora com o Flávio Jordão, que é secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura aqui de Santos. Flávio, o que a Prefeitura acha dessa iniciativa e como a Prefeitura tem buscado trabalhar com relação às vítimas e essa iniciativa da alienação parental? Bom, um seminário extremamente importante, né? Que foi desenvolvido através da Prefeitura aí da OAB, da Comissão da Mulher da OAB, um dos temas mais importantes do direito da família, né? Direito de família. Então, super importante que a gente possa abrir essa discussão para a sociedade também. Acho que é um tema que está na vida de todos nós e que é muito pouco difundido. Então, é a primeira vez aqui em Santos. Amanhã é o dia internacional da alienação parental, dia 25 de abril. E a gente precisa, de fato, fortalecer esse tipo de discussão para que a gente possa levar para a sociedade. A Prefeitura, ela acaba atendendo também essas pessoas. Na verdade, nós temos um convênio com a OAB, que é o CADOJ, né? Que é a Justiça Gratuita. Então, as pessoas que tiverem, né? Tem um critério para que as pessoas possam acessar esse serviço. Tem que ter uma renda, até três salários mínimos, para que ela possa ser atendida pelo CADOJ. Mas é extremamente importante para que a gente possa acionar também, para que as pessoas possam acionar e requisitar a sua Justiça Gratuita junto à Prefeitura de Santos. Porque muitas vezes a criança, ou até os pais, não sabem que estão praticando alienação, né? Tanto que esse seminário hoje é aberto para educadores. Então, como a Prefeitura enxerga essas parcerias com a OAB no quesito a conscientização da alienação parental? Acho fundamental, né? Quer dizer, o que você falou, acho que de fato as pessoas muitas vezes é inconsciente, não sabem de fato o que está acontecendo, o que está se fazendo, não posso acreditar que uma pessoa possa querer fazer um mal para a criança, para o adolescente. Obviamente, grandes transtornos psicológicos acontecem em decorrência disso, mas as pessoas não sabem nem o que estão fazendo. Muitas vezes, por relacionamentos mal resolvidos, acabam levando para essa situação. Os pais não vivem a dor do luto, né? Eles passam toda essa má energia para as crianças. Exatamente, e por isso que eu acho que eu tenho falado muito que a gente precisa trazer essa discussão para a sociedade. Como eu coloquei, é a primeira vez em Santos que isso acontece. Então, é fundamental que a gente possa fazer outros momentos. É o primeiro seminário, pretendemos fazer muitos outros para que a gente possa difundir, de fato, esse assunto na sociedade. Muito obrigado. Em nome da OAB, eu agradeço a parceria da Prefeitura Municipal de Santos. João Paulo, quando o senhor era prefeito de Santos, em 2011, sancionou uma lei que instituiu no calendário aqui da cidade essa semana de conscientização sobre a alienação parental. Como deputado, como você enxerga essa iniciativa hoje? Olha, com muita alegria perceber que Santos, há muito tempo, desde 2011, já demonstrou preocupação com esse tema. Esse não é um tema fácil. Ele se interlaça com família, com educadores, com a justiça. É uma questão muito delicada. E o processo de conscientização, eu diria que é o grande caminho. É o melhor caminho. Porque na medida em que pessoas, educadores, que têm responsabilidade e também as próprias famílias, se conscientizam da importância do tema, dos riscos, inclusive legais, jurídicos, mas principalmente dos riscos para a formação, a educação e a formação emocional das crianças, é nessa medida que nós vamos conseguir evitar danos maiores à nossa sociedade. Eu acho que a cidade de Santos caminha muito bem na medida em que trabalha a conscientização com educadores que são multiplicadores de boas ideias. Eu acho que estamos aqui no caminho certo. Fico feliz de acompanhar a concretização de algo que estava previsto em lei desde 2011. Muito obrigada. Bom evento. Existe um movimento pela Comissão da Mulher Advogada para que todas as subsessões da Ordem dos Advogados do Brasil peçam, por meio das suas regionais, às câmaras municipais, às prefeituras municipais que façam leis de conscientização contra a alienação parental, que tem como marco o dia 25 de abril. Isso é importante para que possamos colocar no calendário de todos os municípios a reflexão sobre o tema, a importância de se esclarecer à sociedade de um mal que pode ocorrer dentro de uma família que, sem a sensibilidade necessária, não percebe o mal que está fazendo para a própria criança que ela deve criar. A UAB Santos tem uma parceria com as outras comissões, várias comissões trabalhando em conjunto, e uma delas é a da mediação, que faz a oficina de pais, que é um importante mecanismo para que os pais entendam a importância do papel de cada qual na relação entre pai e filho, mesmo após o divórcio, entendendo que deve-se pautar a relação no respeito recíproco, na importância do papel que cada um tem na criação dos filhos e preservando a integridade psicológica do filho para que o futuro dessa criança seja repleto de sucesso e de amor, mesmo após o fim do relacionamento. É importante que esclarecemos à sociedade da importância que cada um tem nesse papel de criar o filho. Nós assumimos o ano passado, esse cargo foi um projeto da UAB São Paulo, instituído pela nossa presidente, Kátia Boulos, que passou para todas as coordenadoras regionais, nós somos em 23 no Estado, esse projeto de conscientização da alienação parental. A lei aqui em Santos veio desde 2011, mas efetivamente nunca houve um projeto, uma semana dessa conscientização. Então nós, juntamente com a UAB Santos, fizemos a comunicação ao presidente, ele de pronto logo nos atendeu, e a presidente, a doutora Isabela Castro, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui em Santos, falou, não, vamos realizar, vamos realizar esse evento. Fomos até a prefeitura e fizemos essa parceria, que é o dia de hoje. Então tenho que agradecer também a prefeitura, que de pronto os nossos secretários, doutor Fábio Jordão, já de pronto aceitou, e estamos fazendo esse evento de hoje, que é muito importante e dignificante aqui para a sociedade. Mas é importante dizer que a advocacia, com a cidadania, né, trazendo para a casa do advogado, ou no caso aqui fizemos no teatro, para comportar mais pessoas, esse projeto da alienação parental, que é um tema muito desgastante para a sociedade, que envolve muita conscientização, muita prevenção. Então a gente achou muito interessante essa iniciativa da regional para esse evento e a participação da Comissão da Mulher Advogada. A senhora falou, né, quando assumiu esse projeto, que foi feito todo um trabalho aqui na região, como é que foi esse um ano e pouquinho para ir atrás das câmaras, das prefeituras, para conseguir aprovar projetos em todas essas cidades? Realmente foi um trabalho árduo, mas é gratificante. Já que eu assumi, nós vamos, emissão dada, emissão cumprida, eu já digo sempre isso, assim que eu assumi esse projeto. Então, Santos já tinha, em 2011, como eu falei, a nossa regional era de Bertioga a Peruíbe. E nessa região só tinha Santos e Cubatão, que lançou em 2015. Mas um evento mesmo dessa condição não tinha. E nós fizemos esse projeto junto com as presidentes do CMA e todas elas fomos até a prefeitura e fomos até a Câmara. E hoje já temos todas as leis. Só a Peruíbe que falta ainda, que está em projeto de aprovação. Mas de Bertioga a Peruíbe, que é a nossa regional, a gente já tem todas essas leis. De evento mesmo fizemos Cubatão, há 15 dias atrás, e agora Santos. E aí temos a promessa de, até maio e junho, fazermos nas outras cidades da região. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri